Meu nome é Bedênico, eu sou da Real Máquinas de Varginha. Estamos aqui representando essa máquina suga-café, que ela cata o café do chão, abana e saca por meio de sucção, uma máquina simples, com mecânica bem fácil. E temos também aqui o enlerador, que ela varre o café, enlera e faz uma prelimpresa, deixando pronto para a suga-café levantar. O contato? O contato. O contato é 3214-1153, fica em Varginha, na Avenida Murulipaiva, 339.